Você é certificada PMP, né? Sou, sou certificada PMP, recente até no início do ano eu me certifiquei PMP. Ah, legal. Conta um pouquinho pra gente, né, porque isso é uma pergunta que vem muito do público do nosso podcast, né, se perguntando se vale a pena, o que muda profissionalmente, se é a certificação em si, se é o processo. Conta um pouquinho pra nós a tua experiência. Conto. Até, André, eu mesma já me questionei muito isso, né, tanto que eu já tô aí há 12 anos trabalhando com gestão de projetos, obviamente já tinha pensado na certificação já algumas vezes. Aí eu pensava, ah, as ferramentas do PMP eu já sei, aquilo que eu já tenho domínio e tal, e eu meio desdenhava, assim, de ter que tirar uma certificação. Ah, pra que botar uma certificação, né? Mas aí algumas coisas me motivaram. Primeiro que houve uma mudança até da formatação da prova, né, eles trouxeram conceitos mais ágeis pra prova, acho que deram uma modernizada, é, tá uma prova mais, é, de cases, assim, do que propriamente um decoreba de, de PM Boquês, né, que o pessoal fala. Então, eles deram também uma reestruturada, uma reestruturada na prova, que me motivou também. Falei assim, pô, mais interessante. E isso, de cara, me levou a querer fazer. É, o processo. Como eu fiz um curso pra poder fazer a prova, até pra me preparar pra prova e tudo mais. Não tem jeito, você tá estudando, você, até coisas que, né, você ingenuamente falava assim, ah, isso eu já conheço. Você já conhece, mas na hora que você vê sobre um outro ponto de vista, e o fato da gente estar trabalhando com isso, você liga os pontos muito rápido, você já leva até, de imediato, alguma melhoria ali pro seu processo. E juntou, até meio que sem querer, mas juntou que a gente tava fazendo essa reestruturação. Então, me calhou de dar muito insight legal pro que eu tava fazendo ali no dia a dia. O próprio fato de me preparar para a prova teve esse ponto. Então, eu achei que foi super válido. E a prova em si, realmente, eu achei uma prova inteligente, assim, de cases. Acho que extraiu ali, realmente, esse entendimento sobre gestão de projetos bom. E tem bastante conceito ágil. Então, isso é legal também, porque dá uma modernizada, né, e dá um refresh ali na certificação. E, por fim, eu acho que, assim, a certificação, ela chancela um conhecimento que você já tem mesmo. Mas eu acho que ela é pra isso. Ela diz pro mercado, e agora, né, André, eu, por exemplo, tô aqui conversando com você, a gente se conheceu no LinkedIn, e entre outras pessoas que eu fui conhecendo no LinkedIn, que eu troco ideias sobre o que eu tô fazendo no meu trabalho aqui agora. Então, eu acho que isso dá também uma carteira, né, pra quando você tá fazendo ali os contatos com as pessoas de... Que a gente pode hoje falar com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro. As pessoas entendem. Não, essa pessoa, ela entende a linguagem e gestão de projetos. Ela é da área de gestão de projetos, eu sei com quem eu tô falando. Sem eu precisar apresentar muita coisa. Então, tem PMP. E é assim que eu também vejo as pessoas lá. PMP. Eu falo assim, ah, não, essa pessoa aqui é do meu gueto. Ela entende o que eu tô falando, ela sabe a minha linguagem. Então, eu acho que cria... Eu acho que é válido, sim. Acho que é um investimento que você faz ali de tempo e custo, mas que, dentro do contexto todo, acho que se justifica. Eu não me arrependo de ter feito. Muito pelo contrário. Acho que o processo em si de tirar me trouxe benefícios, me trouxe ali uns insights legais. E eu acho que é uma chancela que te põe no gueto, que é o gueto que você quer estar. A gente que gosta de gestão de projetos, quer trocar a figurinha com quem entende gestão de projetos, você tá dentro daquele círculo. E aí, afim, o PMI sempre já tá te mandando um negócio. Você tá num ambiente que você tem que estar mesmo, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena. Eu não me arrependi, não. Eu até talvez tenha me arrependido de não ter feito antes, assim. Acho que eu escolhi um bom momento, era um momento que eu tava realmente me abrindo por conta das diversas mudanças que estão acontecendo. Então, fez sentido dentro do contexto, mas eu tinha um preconceito bobo. Talvez de, ah, não preciso de uma chancela. Precisa, sim, pra você conversar. Dentro da empresa, talvez, ninguém estivesse fazendo essa questão. Ainda que dentro da empresa foi valorizado, eu falei assim, pô, Tati, você tirou a certificação? Como é que foi? Me conta e tal. Eu troquei ideia com muita gente lá dentro da própria empresa. Ainda que lá não estivesse me sendo exigido isso. Então, assim, eu só vi vantagem. Não vi desvantagem nenhuma em ter feito a certificação. Não, acho que vale a pena, assim. A gente coloca no lugar que você quer estar pra quem que trabalha com gestão de projetos. É, muito bacana. Muito bom. Pra mim, o feeling foi o mesmo, assim.